Rádio França Internacional Adriana Moisés Paris, 7 de setembro de 2021, em destaque nesta terça-feira, a mídia francesa destaca um dia de alto risco para a democracia no Brasil. Jornais, rádios e canais de televisão evocam a ameaça de insurreição no país com a mobilização convocada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o poder judiciário. O jornal Lezeco, publicação de referência no meio empresarial francês, diz que em quase 200 anos de independência, o Brasil nunca havia conhecido tal clima de confronto. Diante da baixa vacinação contra a covid nos países pobres, 1.500 organizações não governamentais na área do clima, entre elas, Greenpeace, WWF, Oxfam e Anistia Internacional pedem o adiamento da Conferência do Clima da ONU, que está prevista para o mês de novembro em Glasgow, na Escócia. Segundo as ONGs, não há ambiente seguro nem inclusivo para garantir a COP26 este ano. Os talibãs voltaram a prometer aos Estados Unidos que deixarão os afegãos que queiram deixar o país partir livremente, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em visita ao Catar. Patrulhas talibãs dispararam tiros para o alto nesta terça-feira em Cabu para dispersar uma manifestação que contou com a participação de mulheres e denunciou a violenta repressão contra a resistência no Vale do Panjshir e a ingerência do Paquistão. Dois relatórios divulgados por organizações de defesa dos direitos humanos apontam abusos na Síria e no Egito. Segundo a Anistia Internacional, refugiados sírios que retornaram ao país entre meados de 2017 este ano foram detidos pelos serviços de segurança a relatos de estupro e tortura, entre eles de menores e também de desaparecidos. Já um relatório da Human Rights Watch acusa o Egito de dezenas de assassinatos extrajudiciais de supostos terroristas, citando um número oficial de pelo menos 755 mortos em 143 tiroteios entre janeiro de 2015 e dezembro do ano passado, a Human Rights Watch pede à comunidade internacional que suspenda a entrega de armas ao Egito. O Canadá reabre hoje suas fronteiras para turistas estrangeiros completamente vacinados contra a Covid. Depois de um ano e meio de restrições, as vacinas aceitas são Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen, mas não a Coronavac.